Oba, oba! Vamos começar um vídeo onde eu vou testar um monte de batons com vocês. Isso é uma delícia, né? A gente adora testar batom nesse canal. Não são quaisquer batons... E não são quaisquer batons. Eles são os batons baratinhos da Dapop. Só que são batons, gente, com brilho. Eu adoro! Eu não aguento isso aqui, não. Com brilho. Batons que a gente tem que ativar. Olha só, pressione os lábios para aparecer o brilho. Ah! E baratinho! Gosta desse tipo de vídeo? Com marca nacional, baratinha. Testando batom, né? Batom líquido mate, que é algo que a gente ama. Então dá like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim você vai receber um aviso no celular quando eu postar esses vídeos. E vamos lá, que a gente tem aqui todas as cores para testar. Alguém me belisca que são oito cores. E que esse produto é baratinho, gente. Não estou aguentando. Estou com muita expectativa. Minha expectativa está lá em cima. Já vou falando aqui para vocês. Sim, estou com expectativa altíssima. Da Pop Lança, Glitter Boost. Meu brilho secreto. Pressione os lábios para o efeito aparecer. Gostei muito aqui da embalagem, toda frufruzinha. Essa aqui é a cor 1. E aqui já dá para ver que ele tem um brilho aí, galera. Olha só. Esse aqui é a cor 1, tem um brilho azulado. Tirar aqui só o meu hidratante labial em color. Quero ver essa cor 1. Quero ver o aplicador também e o cheirinho, né? É importante. Hum! Um cheirinho assim, bem suave e adocicado. De babaloo, assim. Ai, que delícia. Bom, o aplicador é normal. O aplicador normal aqui. E, gente, ó, eu vou deixando aqui os tons. Esse aqui é o tom 1, já dá para a gente ver um brilhinho. Ele tem um brilho azulado, pelo que eu estou vendo aqui, mas ao mesmo tempo dourado. Vamos ver. Quero ver se vai ativar esse brilho. Ai, que delícia, ó. É, a pessoa nem gosta de um brilho. Hum, bem fininho o batom. Aqui já dá para ver que ele tem bastante brilho. Nossa, muito fino. Quero ver se ele vai secar, hein? Que é um batom líquido. Será que não é mate? E eu estou falando que é mate? Ó. Pode ser que seja um batom líquido, né? Eu vou até dar uma olhada no Insta da Dapop, para a gente confirmar isso. Nossa, mas é muito bonito. Muito bonito mesmo. Só que ele é bem, bem, bem fininho. No Insta da Dapop. Um batom mate, que revela seu brilho após a aplicação. O glitter boost é perfeito para quem ama batom líquido confortável e super pigmentado. Ele entrega um aspecto sequinho, com partículas que brilham após a aplicação nos lábios. Lindíssimo. E são oito cores, então ele é mate mesmo. Eu estou esperando aqui secar. Pigmentação. Esse primeiro aqui é uma pigmentação normal. Pelo que eu estou vendo aqui, gente. Uma pigmentação bem normal. Até porque a cor ela é bem clarinha, né? Então, tem isso também. A gente já pode comparar com os da Avon, né? É verdade. Tem aqui no canal, vou até deixar no final do vídeo, o vídeo com os batons da Avon. Acho que dá para comparar, hein, gente? Eu tenho alguns, né? E aí, esse batom seca, não seca? Bom, eu vou pressionar aqui os lábios, olha só. Nossa. Olha o brilho. Nossa. Que bacana. Tá saindo bastante brilhinho. Um brilho douradinho. Olha que lindo. Vocês estão conseguindo ver na câmera? Pode ser que as outras cores, por serem mais escuras, a gente veja melhor. Já venho com a cor aplicada. Já mais sequinho para a gente fazer essa... Nossa. Essa pressão nos lábios. Mas já gostei. Gente, olha só. E a gente vai ver se transfere também. Gente, vou confessar que ele não é tão pigmentado. Deixa o brilho. Mas ele não seca totalmente. Não estou achando que seca totalmente. Vou fazer o teste aqui com vocês. Essa é a cor 2. Eu estou um pouquinho chateada da Pop. Porque eu achei que ia ser mais pigmentado. Eu estou achando ele muito fino. E não tem, assim, uma cor, sabe? Os brilhos me parecem iguais. Mesmo na cor 1, cor 2. Vamos ver. Já faço teste de transferência com vocês. Eu gostei dessa cor. Essa cor é mais rosinha. Vamos ver, gente. Mas não estou vendo tanta cor. Estou vendo que ele fica até um pouco quase translúcido. Não sei se vocês conseguem ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos para as próximas cores que são mais escuras. Quem sabe. A cor 3 é lindíssima. Já tinha achado ela muito bonita. Uma cor de boca. E ele demora muito para secar. Demora bastante, ó. Esses que eu apliquei. Cor 1, cor 2, cor 3. A 1, que eu já apliquei faz um tempo, gente. Ainda está melecando aqui meu dedo. E que ela é muito clarinha. Ó, a 2, então. Ainda meleca aqui o meu dedo. Vamos ver aqui, né? Essa cor eu gostei bem mais. A cor 3. Gostei muito dessa. Eu acho que agora vou começar a gostar mais. E esse aqui me parece ter um brilho dourado também. Acho que todos têm um brilhinho dourado. Mas é que também é um batom barato, né? É um batom baratinho. Tem como a gente também querer, assim, muita revolução. Mas pelo menos entregar aqui, ó, o brilho. Hum, entregou. Esse eu achei lentíssimo. Vamos para as outras cores. Cor 4 aqui eu já estava ativando os brilhinhos. E estou gostando da gama de cores. Mas como eu falei para vocês, a cor 1, bem clarinha. A cor 2. E me parece que é o mesmo brilho dourado. É que essa aqui eu ainda não ativei o brilho, ó. Eu acabei de aplicar. Não vai borrar. Mas é o mesmo brilho dourado para todas as cores. Pelo que eu estou vendo, até a cor 4, né? Achei um pink bonito, ó. Gostei, hein, gente? Gostei bastante. E esse agora eu gostei bastante mesmo. Até está borrado aqui, ó. Passei tão rápido para secar logo. E agora eu estou sentindo secar mais. Agora eu estou sentindo uma pigmentação melhor. Cor 5. Hum, eu já vejo uma pigmentação. Olha como as cores vão escurecendo. Vamos ativar comigo o brilho. Ó, ele está assim, secando. Vamos ativar junto. Conseguem ver? Olha só. Muito bonito, viu, gente? Pelo preço, eu acho que está lindo. Mas ele é muito fino. Conforme você vai fazendo a pressão nos lábios, ele vai acumulando um pouquinho aqui, ó. No centro dos lábios. Não secou ainda, demora. Mais, a gente consegue ativar o brilho. Esse aqui parece até o Cereja, da Avon. Dá para comparar. O que vocês acham? Acho que no Insta, né? Eu comparo para vocês, que agora eu tenho Cereja. Quando eu fiz o vídeo aqui no canal, eu acho que eu não tinha ainda. Mas no Insta já postei o Cereja para vocês. Aí sim, gostei bastante. Ó, eu apliquei ele faz um tempinho aqui. No dorso da mão, mas ele está ainda... Melado. Ó, o brilho. O brilho é como eu falei. Parece que é igual para todos. Vamos para a cor 6. A cor 6, eu sinto que é um vermelho mais fechado. Ó. Mais fechado do que a cor 5. E que a cor 5 eu já... Já fiz uma lambança aqui, né? Agora está secando. Até que um pouquinho. Mais rápido. Não sei se é pela questão da cor, né? Pode ser que seja. Que dependendo da cor, seca mais rápido ou mais devagar. Só que ele é bem fininho. Bem fino. Você vai ver que ele não tem uma pigmentação muito forte, não. Principalmente nas cores mais claras. Deixa eu remover com vocês, ó. É bem fácil de remover, tá? Bem fácil. Mesmo sendo uma cor escura, mas é bem facinho. Que ele não fica aquele super secão, não. Ó. Já foi. Isso é bom, né? Não machuca os lados. Cor 7. Que eu achei parecidíssima com a cor 6. Essa é a 7 e essa é a 6. Eu acredito que não teria tanta necessidade. Porque aqui nós temos 3 tons de vermelhos. 5, 6 e 7. E eu acho que não tem necessidade de ter tanto vermelho assim. Acho que poderia ter um marrom. Um bem marronzão. Ia ser legal. Porque os 6 e 7 são muito parecidos. Os 5 e os 6. Os 5, ele é um pouquinho mais aberto. Um vermelho mais aberto. E o 6 é um vermelho mais fechado, mas que parece muito, muito, muito com o 7. Então, acho que poderia ter aí um marronzão bem lindo nessa cartela. Vou ativar aqui com vocês, ó. Bastante glitter. Mas achei bem bonito. Gente, pelo preço, ele é bem fino. Bem bonito. Com os glitters assim, sabe? Achei que ficou bem sofisticado os glitters. Pois são fininhos também os glitters. Você não sente a partícula. Não sente, fica tranquila. Só não é tão pigmentado, tá vendo? Hum. Você vê minha boca. O fundinho ali da minha boca. Esse, então, eu achei menos pigmentado do que as outras cores, né? Mais escuras, que eu tava aí bem animada. O 7 eu achei menos pigmentado, viu? Vamos pra última cor. Dá like no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativando o sininho pra você não perder essas novidades. Vamos lá. Uau! Uma cor diferente. Um roxão agora. Cor 8. Uau, que linda! Maravilhosa essa cor. Essa é a gama de cores. Ó, cor 8. Aí vem o roxão, gente. Eu amei, amei demais. Vou ativar aqui com vocês. Vou deixar vídeo relacionado aqui no final. Ah, vou mostrar também se transfere, né? Hum. Ó, roxo. Que lindo. Hum. Ele não tem aquela textura grudentinha não, tá? Que do Avon tem. Fiquem tranquilos. Se transfere, será que transfere? É, gente, né? Aqui eu acredito que seja o máximo aí de secura que ele fique. Já passei há um tempo. Ó. Vai transferir pouquinho. Bem pouquinho. Mas transfere. Transfere sim, tá? Bem pouquinho. Achei até que ia transferir mais. O meu preferido daqui, eu acho que é a cor 3, maravilhosa, e a cor 8. E a sua preferida. Me conta aí abaixo nos comentários. Fica aqui com o vídeo da Avon. E um beijo em vocês, viu? Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Até os próximos. Beijo, gente. Tchau, tchau.